Infelizmente, muita gente ainda não tomou a vacina contra a Covid, muitos adolescentes, e vocês sabiam que as fake news e o negacionismo são as causas aí, são consideradas as principais causas para esses números tão negativos, para tanta gente ainda não ter se vacinado contra a Covid. Há quase um ano que a vacina contra a Covid-19 é assunto. No começo da campanha, vimos longas filas de pessoas à espera da imunização. Só que agora, o cenário é outro. A busca segue um fluxo invertido. Ao invés de moradores em busca de vacina, são as vacinas que não chegam a eles. É que mais de 12.203 lagoenses ainda não voltaram às unidades de saúde e seguem circulando por aí, sem a cobertura vacinal completa. Se historicamente nós recebemos dezenas de imunizantes, desde o nosso nascimento até a vida adulta, o que de fato explica então o medo da vacina contra o coronavírus? Especialistas associam a recusa ao imunizante a mais uma onda de fake news que tem se espalhado pelos aplicativos de mensagem. A maioria dessas notícias, que diga-se de passagem mentirosas, fala sobre efeitos colaterais, como a perda de movimento de alguma parte do corpo. O assunto foi tema de uma enquete no portal de notícias RCN67. E mais de 77% dos internautas acreditam que as pessoas ainda possuem medo de serem vacinadas contra a Covid. Quase 14% avaliam que o medo não é a principal razão. Nas ruas, o povo associa o comportamento ao negacionismo. Por que as pessoas têm medo de tomar vacina, na sua opinião? Medo? Eu acho que o Brasil já tem um histórico muito bacana de vacina e esse medo nunca existiu. Eu acho que o medo hoje é por conta da influência maior. Acredito que fatores externos, como personalidades, políticos, que acabam acrescentando esse medo, geram insegurança. Pessoas que deviam, no caso, estimular, incentivar, acabam sendo, por serem formadores de opiniões de pessoas públicas, influencia o medo nas pessoas, no famoso negacionismo. As pessoas que se recusam a tomar essa vacina, elas estão prejudicando elas e outras pessoas também. Mas por que você acha que as pessoas deixam de procurar para tomar a segunda, a terceira dose? Bom, há várias situações. Pode ser situações religiosas, situações onde eles acreditam que pode haver um tipo de... alguma coisa no organismo que vai dar algum efeito colateral. São várias situações. As tais fake news são sempre mensagens com conteúdos falsos ou distorcidos sobre os efeitos colaterais causados pelos imunizantes. As vacinas ofertadas são, na realidade, as responsáveis pelo controle claro da pandemia, como explica o médico Vinícius Neves. A gente tem visto muita fake news, né? Muita informação, muito vídeo rolando em WhatsApp, falando que a pessoa ficou muito doente, que internou, teve gente que ficou, disse que ficou paraplégico, etc. Muita notícia errada, né? Essas reações não têm ocorrido, mas a desinformação ocorre bastante. É muito difícil tirar isso na hora que a pessoa acredita, né? De fazer acreditar que não, que é melhor tomar. E aí, a gente associa também ao número muito baixo de casos, o risco de pegar Covid no município, ele é baixo. Então, o risco baixo. E aí, a fake news, junto a isso, a pessoa não vai tomar. A gente precisa tomar a vacina, porque a gente ainda está longe de estar muito livre de sair dessa pandemia.